É a Mila no controle, menor Nico e Peter Ferraz Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, já vai ser, a mamãe tu vai te esperar Ou é a mamãe tu vai te esperar E aí, já vai ser, a mamãe tu vai te esperar Ou é a mamãe tu vai te esperar Ou é a mamãe tu vai te esperar Você fez sua tradução, a mamãe é um leitrão Você fez essa molada, tá vivendo a solidão Você fez sua tradução, a mamãe é um leitrão Você fez essa molada, tá vivendo a solidão Você fez sua tradução, a mamãe é um leitrão Você fez essa molada, tá vivendo a solidão Você fez sua tradução, a mamãe é um leitrão Você fez essa molada, tá vivendo a solidão O meu rostinho de bebê te deixou bugado Cachaça no meu balde tem estoque limitado Eu parei do teu lado, fui rebolando com o copo na mão Pode ficar tranquilo, eu já tomei a decisão Não fica assim, mozão, não fica assim, mozão O amor está num palinão dentro do coração Não fica assim, mozão, não fica assim, mozão O amor está num palinão dentro do coração E aí, já vai ser, anolato, batata, despedida E aí, já vai ser, anolato, batata, despedida E aí, já vai ser, anolato, batata, despedida Descente de bebê, adentro da capição Como eu recebo letrão, com certeza desamolada Eu gosto demais de você, mas eu amo minha cachaça, viu? É a menor controle, menor nico, e tem pra lá, se trai